Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Iva da Safira Armarinhos e hoje eu vim mostrar o Verbena, que faz parte da coleção dos diferenciados da Circo. Então, se você já viu esse produto e gostou, não esquece de se inscrever no nosso canal, dar um like e compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que gostam de ver lançamento, de produtos com qualidade, para a gente também poder produzir sempre esses conteúdos. Bora lá? Então, este produto aqui é o Verbena. Já está o segundo ano conosco. Então, é o segundo ano que ele faz parte da coleção. E este ano ele veio com três cores novas, que eu já vou falar para vocês. A proposta desse fio é fazer uma peça bem quentinha, com um fio com tex mais grosso, para poder render seu trabalho. E você sair com uma peça bem gostosa de usar. E ele é bem gostoso e bem macio. Estou falando do Verbena porque ele possui, na composição dele, 77% acrílico, 20% lã e 3% viscose. Então, você pode ver aqui que ele é uma lã mais grossinha. Ele tem esses fiozinhos que saem mesmo, que possuem algodão nele. Então, ele, como você pode ver a peça aqui, ele é bem rústico. Então, esse produto também pode se falar que ele deixa a peça bem rústica. As três cores novas que eu falei para vocês são essas aqui, ó. Esse daqui que é um salmão com verde, bem discreto, bonito. Esse agora todo colorido também é uma cor nova. Essa cor é 9555. E também essa cor aqui, tons de marrons, também três cores novas da coleção, para compor, né, essas dez cores que tem do Verbena. A blusa foi feita com essa cor aqui, que é o 8934, que eles têm tom de verde, rosa, cinza, um salmãozinho. Então, ele é bem coloridinho, por mais que seja discreto, ele é bem coloridinho. Esse aqui já vai com tons de verde, rosa, laranja. O Verbena, olha só. Esse daqui, vermelhinho, laranja. Esse aqui é uma cor um pouco mais forte. Toda coloridinha também tem um tom de amarelo. Esse também é outro novelo bem coloridinho, que vem verde, vermelho, amarelo. São todos coloridos, mas diferentes entre si, hein, gente? Esse aqui é só tons de verde com cinza, diferente desse daqui, que tem rosinha, tá? Temos aqui também esse colorido, que é tons de azul, vermelho, amarelo, também muito bonito. Esse daqui, já vi uma peça pronta da cliente maravilhosa, esse tom de roxo com verde. Então, como ele possui também algodão na composição dele, a gente não indica você usar muita blusinha, né, principalmente preto, por baixo, que ele solta pelinho, tá? Eu uso de vez em quando, quando tá muito frio. Tem aquele papa bolinha ou aquele durex, né, que a gente tira as pelinhas da peça e ele sai tudinho. Então, é normal, quando o produto possui na composição lã, soltar um pouquinho de penugem, tá? Vamos falar um pouquinho da descrição técnico, dos dados técnicos dele? Ele possui 100 metros, ele tem 100 gramas, ele tem... e o técnico dele é mil. Então, é tudo um, um, um. Então, tem 100 gramas, os 100 metros e o técnico dele é mil. Como eu falei pra vocês, ó, eu vou repetir aqui, ó. Tem 77% acrílico, 20% de lã e 3% de viscose na composição. Indicação de agulha de tricô é de 6 a 8 milímetros e crochê de 7 a 9. Então, realmente, esse aqui é um fio mais grossinho, né, tem o técnico mais grosso. Pra você fazer aquela peça bem rapidinho, usar uma agulha bem grossa pra fazer o... Pra render, né, pra fazer o trabalho em dois tempos, né? Colocou, começou a tecer, daqui a pouco já tá prontinho. E esse aqui, gente, também tem vídeo aula dele, essa peça bem facinho, rápido de fazer. Tá lá no canal da Mi, tá? Então, pra quem quer uma peça rápida, e aqui já é uma inspiração pra vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse produto verbena, que é um produto rústico, né? Bonito e bem rústico, coloridinho também. Então, tá aqui o produto. Tem alguma dúvida? Não esquece de comentar aqui e a gente vai estar respondendo a todos vocês. Um super beijo e até mais!